Olá inscritos do canal tudo bem com vocês gente eu vou ensinar hoje um chá para inchaço vou ensinar para vocês um chá para vocês acabarem com inchaço de forma natural então bastante atenção no vídeo para você fazer tudo certinho para acabar com inchaço é importante apostar no consumo de chás com propriedades diuréticas eu vou apresentar para você o chá do dente de leão o dente de leão ele possui propriedades diuréticas e ação anti-inflamatória e você vai preparar desta seguinte forma pegue 15 gramas de dente de leão e 250 ml de água fervente você vai colocar 15 gramas de dente de leão no copo com água fervente e deixar repousar por 15 minutos e colar e tomar logo em seguida este chá ele deve ser ingerido de duas a três vezes por dia e aí você gostou da dica deixa aí nos comentários